Artigos do Estatuto do Desarmamento, os principais artigos do Estatuto do Desarmamento. Eu tenho aqui o crime de posse irregular de arma de fogo, que está no seu artigo 12. Ele é punido com detenção. Aqui a arma de fogo é de uso permitido. Posse irregular de arma de fogo, eu tenho como objeto material a arma de fogo, o acessório e a munição. Pena de detenção. No crime de omissão de cautela, olha que importante. O crime de omissão de cautela é um tipo bem diferenciado no Estatuto do Desarmamento. Omissão de cautela, artigo 13. Observações. É o único crime culposo. É o único crime culposo no Estatuto do Desarmamento. Está aqui, artigo 13, caput. Outra observação. Ele é punido com detenção. Se ele é crime culposo, não admite a tentativa. Não admite a tentativa. Outra coisa, importantíssima aqui, olha a pena, de 1 a 2 anos. Se a pena máxima é de 2 anos, detenção, né? Falei de 1 a 2 anos. Se a pena máxima é de 2 anos, anota, é o único crime, é a única infração de menor potencial ofensivo dentro do Estatuto. Infração de menor potencial ofensivo dentro do Estatuto. Outra observação, deixa eu ver. Objeto material. Objeto material. Somente arma de fogo. Não inclui, ó, presta atenção. Não inclui acessório e munição. Se for munição, incorre em crime, aliás, incorre em tipo específico na lei de contravenção penal. Se for acessório, o fato é atípico. Tá? E outra observação, cara. Sujeito passivo. Menor de 18 anos. Ou pessoa portadora de deficiência mental. Não inclui a física. Logicamente, se o físico for menor de 18 anos, ele inclui aqui. Tá? Tipo bem diferente do crime de omissão de cautela. Tá? O parágrafo único do artigo 13 fala da mesma pena. Com a diferençazinha, tá? Que aqui, ó, é doloso. O parágrafo único, ele é doloso. E ele fala de quê? De objeto material. Arma de fogo. Acessório e munição. Artigo 16 é crime hediondo. Entende a doutrina que tanto o 16 caput como o parágrafo único são crimes hediondos. Se é crime hediondos, tem aquelas mesmas consequências que você já conhece. 17, comércio ilegal de arma de fogo. 18, tráfico de arma de fogo internacional. E aí eu quero chamar a atenção pra duas coisas. O 19 vai dizer o seguinte. Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada de metade. Se arma de fogo, acessório ou munição for de uso, proibido ou restrito. Portanto, no comércio e no tráfico, aumenta de metade. Se a arma for de uso, é proibido ou restrito. Já o 20 diz o seguinte. Nos crimes do 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada de metade. Se forem praticados por integrantes dos órgãos referidos nos artigos 6. Qual é o bisuferóis, Mangabeira? Qual é o bisuferóis? Que os aumentos de pena são sempre de metade. Metade.